para o Alex Santander. Antes da apresentação, quero apresentar. O Alex Santander é um engenheiro elétrico civil, tem o mestrado em Engenharia Elétrica com uma especialização da Universidade Técnica Federico Santa Maria de Valparaí, Chile. Tem também um diploma de gestão de negócios da Universidade do Chile. Ele vai estar connosco e vai falar da sensação energética no Chile e o papel-chave das renováveis sobre o cenamento de hidrógeno verde. Alex, olá. Obrigado, Jéssica. Você que me ouve? Quer começar a sua apresentação? E pode falar em espanhol. Temos o intérprete. Perfeito. Muito obrigado. Bem, a minha tela. Vemos. Primeiro, vou voltar para trás. Muito obrigado pelo convite. Muito bom dia. É que há no Chile, na América Latina, todos e todos. E boa tarde, boa noite, que os vêm da outra parte do mundo. No meu caso, vou começar com uma introdução. Alex, desculpa. Alex, desculpa. Alex, desculpa. Tivemos uma tradução, um problema com a tradução. José, acho que tem que mudar o canal da tradução do inglês para o espanhol. Alex. Pode desligar a tradução do seu lado, Alex. Agora consegue ouvir bem. Please, close all your translation tours. Fecha, por favor, as ferramentas de tradução, Alex. Tira as janelas da tradução. Off my translation. Yeah, off the translation. Tô fazendo isso. Off the translation window. Thank you. That's it. Can you hear me well? Sorry. Okay, here we are. Thank you. Yeah, okay. Gracias, gracias. No problema. Muchas gracias a ti. Não tem problema. Obrigado. Como falei, esta apresentação é introdutória. Vai situar na transição energética. Estamos vivendo no Chile, entendendo o que a transição energética tem, desafios comuns para toda a gente, para todos os países, para os vizinhos e irmãs também com a Latina. A apresentação tem o nome de transição energética no Chile e o rol de salve das renováveis, de maçanagem, e de transição no verde, que tem um rol muito importante nos dois desafios com o país. No mundo. Como falaram, eu sou o Alex Santander Guerra, eu sou o chefe da Unidade de Planejamento Energético e Novas Tecnologias no Ministério da Energia do Chile. desde já, presta desculpa, porque a apresentação é muito rápida e porque são muitos assuntos que eu quero falar. Portanto, cada slide, vejam o cabeçalho, os dados que eu vou indicar e qualquer coisa, a apresentação ficará à posição da organização para compartilhar e qualquer consulta é muito bem-vinda. Primeiro, sempre, é começar com o contexto energético, a motivação, porque é que estamos aqui, para onde é que estamos indo. Todos sabemos que temos um desafio incrível do ponto de vista da alteração climática, da mudança climática, tem montes de emissões muito importantes no mundo, no Chile, que vêm principalmente das fontes de energia, das utilizações energéticas dos países, e como conseguem ver aqui na gráfica, quase 80% das emissões de gás feito em estufa no Chile vêm de fontes energéticas, de utilização energética, como vêm 30% de energia, 26% de transporte e, por aí fora, para a indústria, edificação, emissões fugitivas e outras. Isto é um grande problema, a estrutura energética, como é tudo um grande problema, está passando por uma grande solução. A contaminação do ar. E como é uma grande solução e um grande desafio, tem uma grande expectativa. E vamos ver muito rápido, porque se fala de uma dívida com a sociedade, isto é importante falar, e não só na alteração climática, que é propriamente dita, mas também do ponto de vista da qualidade do ar. No Chile, no mínimo, grande parte do país, entre os centros sul do país, utiliza lenha para a utilização energética, para aquecer os lares, para cozinhar, para secar a roupa e para iluminar. Portanto, esse tipo de desafio está numa linha muito contaminante para a eletrificação de consumos com energias renováveis que consiga ver. Esta é a grande motivação. O que sempre gostamos de mostrar, no nosso país, que é costume imenso, o norte está aí na parte da esquerda, é o nosso potencial renovável. Afortunadamente, estamos com um potencial muito bom, nomeadamente no norte. Temos a melhor radicação do planeta. Isto tem uma muito boa condição no país, mas ainda que houver meia, vai a concentração solar da potência e a energia solar fotovoltaica. Temos também muito bom recurso eólico que tem no verde, que é o longo de todos os países. Isto é muito bom. E um dos números que gostamos de ver é o nosso potencial renovável. Excedem 80 vezes a capacidade instalada no sistema elétrico nacional, que são perto de 30 gigawatts de potência. Falado isso, essa motivação levou-nos para pensar como é que conseguimos ser carbono-neutrais antes de 2030. E aí vem uma gráfica de emissões que do lado da vida vai aparecer nas referências, que não fazemos nada, e vemos que as emissões de gás de efeito estufa têm uma baixa, mas depois continuam subindo, e a curva de abaixo, ou verde pura, que é um cenário de neutralização do carbono que estamos tomando ações. Quais são as importantes nesta desafio? A eficiência energética em tudo, utilizar menos energia para a mesma utilização, através de milhares, horas do fornecimento de energia para a utilização propriamente dita, educação energética, para que como sociedade também seja utilizada melhor. e se trata até para 35% do desafio e da oportunidade. do outro lado está a energia renovável, que tem uma importância substancial, que são o motor e o pilar, que levam a ambicionar estas coisas renováveis, que permitem consumos que agora é feito por fontes fósseis, para fazer com energias renováveis. Aí tem um desafio muito importante, a eletromobilidade também afeta, o hidrogênio verde, que aparece como uma peça chave para chegar àqueles consumos, os finais de energia, que não se podem eletrificar assim tão facilmente. como é que dá para utilizar uma célula de combustível e a chave, a peça chave que consegue fechar aquele círculo para superar o desafio. Temos também, com certeza, a captura natural dos bosques, das florestas, e continuando promovendo áreas verdes e florestas nativas para resolver a missão que emitimos. Ações de mitigação para um futuro net zero ou futuro carbono neutral, que é um compromisso para isso, um compromisso até a nível mundial, que é o que estamos falando todos os dias. O que estamos fazendo nós retirar o carval, que é um desafio prioritário, porque quando tiramos o carval da matriz elétrica, podemos limpar a matriz e, ao mesmo tempo, conseguimos eletrificar consumo para aproximar as energias renováveis as suas utilizações finais. Portanto, o Chile atualmente perde 40% da geração elétrica, 25% a 40%, feio de fontes fósseis, de carval. Uma grande presença no nosso matriz que é preciso tirar rapidamente. Temos um plano de retirar do carval e que ficamos muito orgulhentes que para 2025 vamos retirar acima do 105% de capacidade instalada que vai encaminhar rapidamente para um futuro renovável e um desenvolvimento sustentável do país. Esta é a fotografia dessas áreas que temos termoelétricas de carval. E que também é preciso pensar como é que vamos reconverter aquelas cidades para dar um novo céu desenvolvimento sustentável para o futuro. Esta imagem só fica aqui para que vejam uma condição de referência para quando tiramos o carvão limpar a matriz elétrica. É preciso habilitar um programa que ajude a limpar o nosso país que tem a ver com o desenvolvimento do hidrogênio verde. Tem muitos aplicativos que conseguem ver mas transportes, carga e a utilização da mineria e indústria também tem eletrificação em máquinas elétricas máquinas rotatórias no fundo da indústria da mineria no retail eletromobilidade e com certeza em climatização aquecimento acondicionado. Isto tudo e mais eficiência eletrética leva para uma carbono neutral que é o que estamos empurrando e o sistema elétrico renovável que é habilitante para o futuro energético limpo. Vou falar que em tudo isto temos documentos do ministério para os quais querem ler e aprofundar. Falado isso esta é a condição de geração elétrica histórica da esquerda para a direita com a linha de traço de cor grisalha e isto histórico projetado para esta década. Só queremos apresentar isto neste slide para ver que nos próximos oito anos vem um desafio enorme os diferentes cores da tecnologia verão que foquem no grisalho escuro que o carvão o verde que é eólico amarelo o solar fotovoltaico e o cor laranja é a concentração solar da potência. Hoje temos uma grande presença de carvão porque o nosso país como vê inicialmente era muito azul as centrais hidroelétricas que já chegaram um nível bem alto portanto esse nodo azul vai continuar diminuindo como o país continuava crescendo foi preciso fazer centrais térmicas que acompanham o crescimento nas pernas renováveis por isso que vem aquela parte grisalha escuro que cresce 95 aproximadamente a 2015 quando chega ao máximo em 2003 começa o deployment forte das energias renováveis e o que vemos aí é que enquanto cresce a energia renovável podemos fechar o carvão que contamina e gera e foi a causa dos efeitos da mudança climática que estamos vivendo penso que fiquem com a imagem assim forte do que estou mostrando vou mudar um bocadinho e aqui tem os níveis da penetração fotovoltaica solar fotovoltaica e concentração solar da potência conseguem ver que agora estamos com um bocadinho mais de 10% da energia produzida no Chile vem de fontes fotovoltaicas solares e a 2030 daqui a alguns anos isto crescerá perto de 30% e a concentração solar de potência passa de muito ou pouco agora tem uma central que está agora para perto de 15% entre as duas vamos somar o 40% da energia solar a rede e um desafio enorme porque é preciso desplegar infraestruturas depois disso vamos ver uma dinâmica do que vem para esta década neste ano para o ano anterior e o próximo estão entrando muitas centros renováveis no país e isto são projetos que falaram em situações de fornecimento regulado 6 mil megawatts ou 6 gigawatts como falou a Jéssica que vão entrar em serviço neste ano e o outro e isto reafirma que os contratos longo termo são um driver muito importante para o investimento da energia renovável entre 2023 e 2027 o ensino renovável vai continuar estaríamos perto de 15 mil megawatts de potência e de capacidade instalada renovável entendendo também que as centrais centroelétricas passaram por um período muito seco produto da mudança climática e as centrais estão tirando portanto isto é uma medida entre o governo e as empresas proprietárias destas centrais portanto a transição o gás natural assume um papel importante nesta década e na atualidade ou amanhã mas precisamente no final desta década haverá muita armazenagem e energia gerível que tem um papel fundamental para ter mais inserção renovável principalmente sombra fotovoltaica que pedimos no Chile perto de 2 mil megawatts de armazenagem para continuar adicionando energia renovável no convencional sobre os 50% do total da energia se adicionarmos solar e a massa eólica superamos os 50% durante esta década e agora para o futuro bem rápido só explicar aqui a pouco concluímos o processo de planejamento energético no longo prazo desenvolvimento futuro do setor energético e podem rever no caso que quiserem estamos numa etapa de comentários portanto os comentários sugestões tudo é muito bem-vindo este documento tem cenário de condições do futuro no país para avaliar ações de política pública para promover investimentos condições operacionais digitalizações e se for para um futuro muito mais renovável onde o vento também tenha um protagonismo importante para criar estacionários bem rápido isto é feito com participação cidadã muito importante que dá conta ou projeta a demanda energética que requer o país a oferta energética que fornece aquela demanda e a infraestrutura energética e a oferta com a procura energética como setor tem uma chave de todo o plano é preciso ir ao futuro toda a rede no conjunto os três cenários de recuperação no mínimo cabão para 2050 e um cenário de transição acelerada vamos ver alguns resultados que eu vou compartilhar muito rapidamente o primeiro falar que a taxa do carvão vai aumentar para os próximos anos dependendo do cenário chegamos a ter 10 a 70 dólares a tonelada de CO2 para encorajar energias limpas com o gravame que vai permitir marcar a parte negativa do carvão da parte emissora na parte elétrica na gráfica aqui da direita a trajetória de tirar o carvão dependendo da capacidade instalada começamos com 5300 megawatts mais ou menos e para 2030 devíamos ter tirado tudo o carvão se tivermos o cenário de aceleração plástico portanto já estamos trabalhando este ponto é muito importante porque o Chile tem o 24% da utilização energética final vem a fornecida da eletricidade portanto já fala o plano do carvão tem o quarto da utilização energética ela será eletrificada a metade é uma quarta parte da utilização energética portanto é preciso triplicar praticamente a demanda elétrica e temos pouca água portanto estamos a tirar o carvão a energia renovável o desenvolvimento é muito bem-vindo estamos promovendo a eletrificação será feita para diferentes utilizações e é preciso falar que não é só um sistema confiável mas também resiliente a mudança climática para potenciar também a qualidade do serviço nos consumidores da eletricidade depois disso no sistema elétrico hoje trabalha assim as cores são por iguais portanto carvão para a energia solar fotovoltaica conseguem ver que por ano perto do 35% é gerado com carvão e a energia renovável estaria com a solar fotovoltaica e eólica que cresceram pouco e pouco um 12 quase 20% neste último ano e meio esperamos que isto seja muito grande para o ano porque fica no serviço muitos projetos em construção que subirão muito rapidamente aquela porcentagem de energias renováveis variáveis aqui vem como é que fica localizada centrais nos países aqui veio nos países do norte para o sul as diferentes regiões entre se ver a cor amarela que a energia solar está muito focada na região aqui de Tarapaca Tacama mas no futuro também será de uma forma muito importante nesta slide o consumo do nosso país e na esquerda a geração elétrica resultante anual para cada uma daquelas regiões portanto dá para ver onde é preciso se isso linhas de transmissão e vemos o gás e vemos que aqui Tarapacá para Tacama crescem na energia solar fotovoltaica aqui só de 2030 estamos falando desta década se já mais para o futuro cresce muito mais então não quero só que fiquem com a mensagem da demanda elétrica de 2020 para 2050 e a demanda elétrica que poderia duplicar ou quadruplicar até 2050 menos de 30 anos que é um desafio enorme que tem que ser coberto por fontes de geração aqui tem a capacidade instalada que afirmaria aquela demanda que falámos na cor amarela e cor laranja mostra a energia solar fotovoltaica de concentração solar que tem um papel bem protagônico no futuro uma oportunidade muito interessante com certeza nem tudo são projetos a grande escala que temos também aqui nesta desafio tão importante é preciso considerar muitas opções como a projeção de geração distribuída com quase 90 a 100 megawatts e para o futuro poderíamos chegar a 8 mil ou mais megawatts instalados como geração distribuída também tem um apelo a todos os investidores desse tipo de opções para olhar com bons olhos o que queremos fazer porque a geração distribuída tem um rol importante que requer menos infraestrutura de transmissão e queríamos aumentar com força nesta década estas projeções estão sob uma metodologia baseada em agentes que vem como comportamento da sociedade e quando se decide uma solução distribuída e cá é importante que um 0,3% da nossa capacidade de geração distribuída em comparação com a capacidade total do nosso sistema elétrico maior em 2030 poderíamos ter um 6 a 8% e 2050 manter aquela proporção são muitos megawatts porque a utilidade está crescendo muitíssimo estas são últimas mensagens que são representativos dos meios que aparecem a procura elétrica como a geração continua e o sol na cor amarela tem um protagonismo e se avançarmos para 2030 vemos que o sol na cor amarela tem uma grande enódua e muito promissória para ver a demanda não só com consumos típicos mas novos consumos como aquecimento outras mobilidades e o início da produção de hidrogênio verde não só infraestrutura não só energia renovável mas este é o pilar é a pressão futura do sistema elétrico no nosso nosso caso será muito mais rápido porque vai ficar com muitas poucas máquinas e vai ter um sistema muito mais solar fotovoltaico investidor verso um sistema como outros que tem muitas máquinas rotando e é mais simples do ponto de vista da operação da rede e aqui vem os níveis de imersa fortaleza da rede como cai e temos soluções na mão a eletrônica de potência as investidoras que ligam as fontes fotovoltaicas na rede e os investidores começam a entrar nestes assuntos na conversa delas porque sabemos que energia solar fotovoltaica tem um evento inicial com a demanda máxima que dá para gerar se adicionarmos investigação e soluções do tipo digital podemos fazer crescer muito mais a capacidade fotovoltaica nas nossas redes além disso tem alianças também com consumidores de energia mas que a energia solar fotovoltaica e solar no geral pode ser muito com parceiro para diminuir as custos de energia que enviam daquelas cursos e o parque do gás natural que é como um combustível de transição mas aqui tem a vida útil do parque do gás natural e passamos os 20 anos da vida útil e a aposta final e o destino é para as energias renováveis e tudo o resto e essas energias tecnológicas só vou falar das fontes fotovoltaicas solares com os investidores os investidores porque basicamente é um computador que faz o que uma pessoa quer na rede e é necessário potenciar tem um desafio aí muito interessante que dá para ver entre os diferentes países diferentes desenvolvedores para formar uma digitalização quanto mais potência mais segurança para redes que estão perdendo máquinas que estão quebradas é um desafio muitas tecnologias que dá para ver e temos plantas termoelétricas que tem muitas pessoas que trabalham portanto estamos trabalhando e tentando promover a conversão rede de conversão plantas termoelétricas outras alternativas por exemplo o passar de plantas de carvão ou gás natural que apoiam a operação da rede elétrica e também a geração daquelas plantas com hidrogênio verde e combustível sintético sem emissões globais nem locais para o ambiente portanto isto é o último na trificação como começamos certificando o consumo e aqui apenas falar no Ministério da Energia temos uma série de programas que tem que ter ponto inicial para eletrificar consumo temos um suporte porque apoia a pequena e média impressa estabelecer soluções de geração renovável autoconsumo para a produção energética temos um outro programa que é o Axi Elétrico que procura apoiar os táxis para mudar os dados de combustão para o Axi Elétrico se promover uma maior automobilidade temos um programa que muda o teu calor para juntar muitas caixas muitas vivendas para uma compra massiva de panéis fotovoltaicos para a caça e também a electricidade e a climatização para caças com preço menor e o último caço solar eu falei no programa anterior que é tipo uma mistura que promove o fotovoltaico as caças e eletrificar o consumo por aquecimento que muitas caças têm na linha que eu falei na segunda e terceira a última lámina armazenagem digitalização para melhor inserção renovável e energia solar o caminho para uma rede e a operação de uma rede limpa é preciso mais transmissão e novamente armazenagem para utilizar virtualmente é preciso melhorar a nossa qualidade de serviço do fornecimento elétrico porque se eletrificamos e temos mais eletricidade é preciso ter mais qualidade de serviço procurar pontos de equilíbrio ótimos nos projetos de utilities e na grande escala e os projetos distribuídos promover também resiliência nos sistemas de distribuição e uma muito boa oportunidade para distribuir os níveis da coerência energética diminuir e o papel do Estado como articulador é chave para conseguir objetivos esta é a minha apresentação muito obrigado espero ter ficado no tempo não tem sido muito mal muito obrigado Alex muito obrigado obrigado